Para a coisa de uma reação são necessários vários fatores, tais como afinidade química, contato, orientação e energia de ligação. Nessas reações há choques, no entanto, esses choques nem sempre dão origem aos produtos, fazendo com que esses choques sejam eficazes ou não eficazes. Obrigado por ter vindo. Mora pra cá. Aqui está quente. Criou quando você chegou. Bem, o choque não foi eficaz. Bem, o choque não foi eficaz. Por quê? Porque só possui afinidade. E para o conhecimento de uma reação são necessários terem os quatro fatores, afinidade, contato, orientação e energia de ligação. O choque não foi eficaz. Fica comigo, porque eu posso ser esquecido. Quem perdeu? E hoje ela está funcionando. O choque foi eficaz. Vai, vai. O choque foi eficaz porque os quatro fatores necessários para o conhecimento de uma reação foram cumpridos. Os fatores são afinidade, contato, orientação e energia de ligação. O choque tem uma ritual. O choque tem uma rua com água. O choque tem uma roupa de água. O choque está funcionando. O choque tem uma roupa de água. O choque tem uma roupa de água. Anda! Eu não posso, amor. Você sai com a aula? Não. Sem óculos ou com óculos? Deixe com óculos. De três e já. Há vários fatores irresponsáveis para a ocorrência de uma reação química. Os fatores são afinidade, contato, orientação e energia de ligação. Mas os chocs nem sempre são eficazes, dando origem a produtos. Para a ocorrência de uma reação. Bem, o choc foi eficaz por ter tudo. Fica comigo. Para a ocorrência de uma reação, se necessitaram os quatro fatores. Afinidade, contato, orientação e energia de ligação. Nem sempre esses chocs são eficazes. É... É... Maria Gabriela, louca! Precisa! Filipa! Não, want, não é? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Eu, sim. Eu, eu, sim.